Vídeo do farejando por aí no banheiro? Sim, porque hoje o assunto é de menina. Como eu sei que tem muitas meninas seguidoras aí do farejando por aí, vocês vão me entender. Hoje eu fui me arrumar, aliás, estava me arrumando aqui para fazer o próximo vídeo para o canal. Eis que me deparo com isto aqui, ó. Tipo, a raiz está gritando, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? E aí, eu vou mostrar hoje para vocês um lugar que eu posso ir lá me arrumar, pintar o cabelo e levar as minhas patudas. Isso mesmo, vocês vão conhecer com a gente. Então, bora lá que a gente já está atrasado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui neste estado, mas em breve estarei linda para mostrar para vocês o trabalho deste maravilhoso do Anderson que me atende. E a gente está aqui no AMI, no salão da Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo, Jai. E ela vai falar um pouquinho para a gente, porque é um salão pet friendly. Então, as pessoas podem vir aqui, usar, fazer os serviços do salão e trazer o seu cachorrinho, o seu bichinho, o gato e tudo mais que você já falou que o pessoal traz. De onde surgiu essa ideia de fazer o salão pet friendly? Essa ideia surgiu de uma paixão que a gente tem com os animais. E a gente ama os bichinhos, ama o cachorro, o gato, todo tipo de espécie. E quando a gente pensou em prender, a primeira coisa que a gente pensou foi em um ambiente mais leve, mais descontanído. Sem aquela cara de ambiente de salão, onde a gente vai, vamos embora, querendo terminar. E nada melhor do que os bichinhos ao nosso redor, para quebrar qualquer tipo de estresse que a gente tem. A Cacau já está aqui pedindo cola, então deixa eu pegar. Não, não. Porque ela dá essa chorada, porque ela quer participar. E me fala uma coisa, como que é a reação das pessoas quando elas sabem que podem trazer o pet aqui? É de muita alegria, assim, né? Eu acho que elas passam mais tempo do que elas inicialmente projetam no salão. E é super leve, assim. A gente, ultimamente a gente tem trabalhado com o agendamento, até por conta da pandemia. E como a gente precisa entender o perfil do animal, então a gente pede que agende um pouco de antecedência para a gente conseguir uma brecha, para a gente conseguir que eles fiquem soltos, né? Sem ficar presos na colher e consigam brincar no salão. Mas sempre é muito contente, muito feliz, assim. Agora, você já tem uma secretária, que é a Fifi, que vem sempre com você, que é sua filha passuda. E como é que foi a história da Fifi que você estava me contando? A nossa Fifi, ela foi adotada com aproximadamente 2 a 3 anos. E ela veio para a gente através de duas ativistas que resgataram. Ela tinha um quadro que estava com uma demodéstia muito grave, onde ela não tinha nem um pelo. Parecia que era queimadura na pele. E ela tinha um doutor que a abandonou. E ela chegou para a gente dessa forma, já uma coisa mais inspirada, no caminho de recuperação. E hoje a nossa filha, a nossa recepcionista, eu costumo dizer que ela é a dona, né? É um trabalho para ela. E ela vem sempre com você. Sim. E está super acostumada já a entrar no salário. Ela, inclusive, é super afetosa com todos os bichinhos. E os clientes que vêm com frequência, ela já conhece a voz. Então, quando chega ali na recepção, ela vai correndo para brincar, para receber. É bem gostoso. Então, é ótimo, porque a gente, quando quer se cuidar e quer vir para um salão como hoje, que eu tive que vir para cá, ao invés de você deixar o bichinho em casa, você traz bichinho. Pode trazer. E o atendimento aqui é 10, gente. Olha, tem até lanchinho. Tem, olha, tem petisco para os pets, mas é muito, é, muito foco a gente. A gente está num atendimento VIP aqui. Pode vir que a gente vai receber com muito carinho. Que bom. E aí você ainda está com planos de aumentar também, né? Sim. A gente tem... A gente tem... Sim. A nossa ideia sempre foi atender num formato bem intimista, por isso que a gente atende o Rora Marcado, salão, salão de pequeno porte, mas a gente tem uma área ainda para expandir, que é uma área verde. Então, a ideia é a gente transformar essa área, divulgar mais esse espaço best friend no futuro, para a gente conseguir que os cachorrinhos, eles brinquem realmente na terra, com planta, a gente tem um ambiente aí. Muito legal. Então, ó, vou deixar o perfil do AMI aí para vocês, o telefone também, quem quiser fica aqui na Lapa. Então, quem quiser, é só agendar, que vai ser muito bem recebido aqui. Olha, depois eu vou mostrar o estado final deste meu cabelo maravilhoso. E a gente aguarda, que daqui a pouco a gente está mostrando aí para vocês. Obrigada, bem-vindo, parabéns pelo espaço, pela iniciativa. É muito legal saber que mais e mais lugares aceitam os nossos festas, né? Estou muito feliz de receber vocês aqui. E bom, obrigada, viu? Gente, olha este cabelo. Eu estou apaixonada. Esse é o resultado final deste salão maravilhoso. O primeiro é um pouquinho mais para cá, antes de não aparecer. Esses dois são lindos. E eu queria saber o que a gente fez aqui no meu cabelo. O Anderson, maravilhoso, porque eu não largo de jeito nenhum. Fez a coloração no meu cabelo, certo? Fazemos uma coloração, né? E a gente já usa de costume. Depois da correção de cor, a gente já tatuou essa cor. E nós fizemos um tratamento de L'Oreal Mishikyoin, que é incrível, muito maravilhoso. Mas, além de tudo isso, aqui no AME a gente tem vários tratamentos naturais que são incríveis. E a Pri pode falar mais desses tratamentos para vocês. Não está ainda me patrocinando. Por favor, patrocina L'Oreal, porque, né? Estou passando no meu final, né? Pri, o que foi mais que a gente fez? O que foi esse cabelo assim maravilhoso? Aqui no L'Oreal Mishikyoin, a gente utiliza produtos que tem uma tecnologia muito grande, de micropartículas. Então, no teu cabelo a gente utilizou o Mishikyoin, que é rico em nutrição. Nós não utilizamos uma linha 100% natural ou orgânica dessa vez. Como o cabelo da Amélia é processado com cor, a gente ajudou por utilizar uma linha mais sintética, mais de alta tecnologia. E a gente tem como resultado esse brilho maravilhoso. Essa textura é incrível. Essa nutrição é maravilhosa. Se o pessoal quiser vir, aproveita, traz os seus pets, que as meninas ficaram aqui super à vontade. Passei a tarde aqui. Vou passar o dia. Daqui a pouco eu venho de manhã e fico aqui só essa noite. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, que sempre tem gente que está precisando. Olha, me salvaram. Vocês lembram no começo do vídeo? Que eu estava comendo branco? Não fui mais, gente. Maravilhoso. Então, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal, que em breve tem mais novidades para vocês. Gente, ó. Obrigada. Um beijo. Se inscreve no canal, que não se inscreve no canal, que não se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri